E os inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, tem até sexta-feira para conferir os dados da inscrição. Para isso, basta acessar a página do ENAD na internet. Nesta edição, vão ser avaliados o desempenho dos estudantes em cursos superiores, como agronomia, medicina e educação física. A previsão é de que o ENAD, que o exame, seja realizado em novembro.